Também na Câmara Municipal foi realizado a convenção do União Brasil e do MDB e eles também tem seis partidos que são aliados a eles que vão para as ruas pedirem voto para a candidatura de Renato de Castro e da vice Luciana Naves, que é filha do ex-prefeito Gilberto Naves e da ex-deputada Mara Naves. Essa convenção aconteceu no sábado e levou também muitas pessoas ali para a Câmara Municipal de Goianésia. Visando então as eleições municipais de outubro, Renato de Castro e Luciana Naves foram então os escolhidos para disputar a prefeitura durante esta convenção. Foram grandes emoções vividas aqui hoje, principalmente por causa da doutora Luciana Naves e aí a presença do doutor Gilberto, presença da Mara, entre tantas lideranças e tantas pessoas que nos prestigiaram aqui hoje. Deu um gostinho especial, né? Revivemos aí um filme de 2008, 2012 em que eu pude disputar as convenções juntamente com o doutor Gilberto e hoje estou aqui com a doutora Luciana. Foi emocionante. Como meu pai já dizia, a nova geração tem que chegar e tem que assumir o seu lugar, né? A gente tem que sempre batalhar por uma Goianésia melhor. Aquela Goianésia que a gente quer, que a gente sonha e que a gente merece. E durante a convenção, várias pessoas discursaram, entre elas, deputados estaduais, como o do presidente da Alego, o Bruno Peixoto, que também hipotecou apoio à candidatura de Renato de Castro. Outras lideranças políticas do Estado e da região também discursaram durante a convenção e nós conseguimos conversar com os prefeitos de Jaraguá e Barro Alto, que também estão apoiando a candidatura de Renato e Luciana. Fiquei surpreso, essa festa democrática, vários prefeitos, várias lideranças, vários deputados, presidente da Assembleia, governador, dona Gracia mandando sua mensagem, mostrando essa união do Valo do São Patrício no nome do Renato, que já foi prefeito, agora mais experiente, com mais sabedoria, já consertou Goianésia uma vez e agora vem para fazer novamente e nós estamos aí hipotecando essa gentileza, juntamente com Jaraguá, com Barro Alto, com Rialma, com São Francisco, com a cidade do São Patrício, porque nós entendemos que trabalhar em conjunto, nós temos mais força para fazer o Valo do São Patrício, ter o reconhecimento, tanto na esfera estadual, quanto na federal, que nós merecemos. Olha, para nós aqui da região é importante que nós tenhamos uma soma de prefeitos de Barro Alto, Goianésia, Jaraguá, Sérgio e Rialma, para mostrar a força da região junto às entidades estaduais e federais. E o Renato é a pessoa mais preparada aqui no momento para dar à Goianésia a dignidade que ela perdeu, recuperar a Goianésia, a credibilidade, crescer. Dessa forma, nós viemos aqui, compactuar junto com o Renato, nessa alavancada, na caminhada, que com certeza é o melhor para a Goianésia. Os pais de Luciana Naves, o Gilberto, que foi ex-prefeito de Goianésia, e da Baranaves, ex-deputada também por Goianésia, também falaram a nossa reportagem sobre esse apoio que eles também estão dando à candidatura de Renato de Castro e Luciana Naves. Eu sempre recomendei que fosse dada oportunidade à nova geração, àqueles que vão chegar para dar continuidade ao trabalho. E esse momento representa isso, uma geração nova que está chegando. A Luciana, que para mim foi até surpresa que ela pudesse vir a ser a candidata, mas ela demonstrou condições de poder enfrentar um desafio. Então, o que eu quero desejar é que ela possa ter sucesso, possa ter êxito, e que Deus possa abençoar a história e a caminhada dela. Eu tenho o Renato com muito carinho, eu tenho por ele um sentimento paternal. Eu entendo que o Renato, quando chegou comigo para vice-prefeito em 2008, demonstrou naquela ocasião confiança, amor, apreço. Então, eu tenho por ele todo esse carinho, toda essa gratidão. Olha, é um momento de muita emoção, de muita alegria. Essa convenção, com essa multidão, com essa comunidade que a gente tanto ama, gosta, com várias lideranças, está lançado a pré-candidatura de Renato e Luciana. E eu tenho fé em Deus, com a vontade do povo, nós teremos em Goianésia uma grande vitória. Que Deus abençoe. Vai com Deus, meus filhos, para essa grande vitória.